A CIDADE NO BRASIL O senhor está preparado para o confronto? Sim, mas apenas em casa de necessidade. Você quer morrer no tiroteio, filho? Eu quero ser bombeiro. Só que para ser bombeiro tem que ser PM antes. Olha, nos olhos do governo, bombeiro e PM é a mesma coisa. Eu não adianto ficar inventando moda para fugir da responsabilidade. Eu não posso matar ninguém. Eu não sei. Eu não posso matar o primeiro ano agora. O que é isso?